Sua obra não pode parar, sua reforma tem que começar, então venha conhecer a ConstruLar. Aqui você encontra areia, tijolos, pedra, cimento, materiais elétricos e hidráulicos, ferragens, ferramentas, caixa d'água e pisos. Confira agora algumas ofertas. Veneziana Giraforte com grade 1m x 2m por apenas R$ 259,00. Kit Varão para cortina cor marfim R$ 12,45. Tinta Irajá Econômica 3L e 600ml R$ 17,95. Temos produtos para piscina. Aceitamos todos os tipos de cartão de crédito. Faça seu cadastro com o StruCard aqui na loja. Você cliente do Banco do Brasil e Itaú, venha conferir nossas condições especiais de pagamento. Entregas rápidas. ConstruLar. Sua obra não pode parar.